Fala gente boa, grande abraço agora, 17 horas e 32 minutos, às 17h32, estamos aqui no município de Ipú, descendo a serra interior do estado do Ceará, acabamos de passar ali pela localidade que é distrito São João, distrito de Ipú, passando aqui em frente a sede, a fábrica de água mineral, né, a indústria, melhor dizendo, de água mineral, Brisa da Serra. Já nas proximidades do Padre Cícero, trecho bastante conhecido, nesse sábado 24 de dezembro de 2022, no oferecimento de água mineral, Brisa da Serra e Tonimel Sorveteria, distribuindo sorvetos para toda a região. Um oferecimento também de mercantil campeão, campeão dos preços baixos em Guaraciaba do Norte, tudo mais barato do que em qualquer lugar. Você viajando comigo no município de Ipú, descendo a serra, eu já filmei várias vezes aqui, sem chuva, né, a chuva ela parou um pouco mais agora, deu uma diminuída, mas ela estava forte, viu gente? Então, com chuva eu nunca tinha filmado, estou filmando pela primeira vez, né, e... A serra, ela é muito bonita, ela é muito bacana, muito legal, mas ela também é muito perigosa, né, essas árvores que ficam inclinadas para o lado da pista, muitas delas caem nesse período, e a gente tem muito cuidado, muito medo de que ela venha, já caíram algumas, pedras descem, e nós estamos aqui já chegando na várzea do Giló, como Ipú, fizeram um desvio, para quem não sabe, nós não passamos mais por dentro da várzea do Giló, vamos passar pelo lado de fora da várzea do Giló, então, portanto, passar pelo lado de fora da várzea do Giló, aí, ó, passando pelo lado de fora da várzea do Giló, é o desvio, aqui é um loteamento agora, por sinal, o loteamento está muito bonito, a gente mostrando para vocês com exclusividade, pista molhada, obediência, sinalização é muito importante, né, porque, logicamente, que evita acidente, oferecimento de, atenção, hein, sempre com você, Magazine Otacílio em Guaraciaba do Norte, tudo em confecções e tecidos, há mais de 20 anos vestindo a população de Guaraciaba do Norte, La Paz, a panificadora que coloca amor em tudo que faz, pães doces e salgados, panificadora La Paz em Guaraciaba do Norte, são três lojas para você, com o melhor em pães doces e salgados, vamos descer já, já, a serra principal, telefone azul descarregou, é isso aqui, certo, vamos, oferecimento também, agradecendo ao mercantil campeão, campeão dos preços baixos, do meu querido amigo Ednásio, a rua Prefeito Meton Silvano, sempre com a gente, Fernando Frius, o melhor frigorífico de Guaraciaba do Norte, tudo em carnes, frangos e muito mais, localizado ali, na Maestro Vicente Marques, número 19, agradecer aos nossos patrocinadores, abraçar aí quem está assistindo a gente, olha que panorama lindo aqui, gente, ó, parece uma coisa litorânea, né, mas não, daqui é, está coberto de neblina ali, mas é o impuro, doutor Marcos Ego, acompanhando a gente, advogado que ganha todas as causas, obrigado aí pela audiência, e você que está conhecendo a região, hoje, sábado 24 de dezembro de dois mil e... 22, já quase escurecendo às 17 horas e 36 minutos, sempre com você, por aqui, Coquinho dos Poços, o rei dos poços profundos, sempre com meu amigo Coquinho, ele é o cara, olha, toda quinta-feira na cidade do Ipu tem a maior feira de sacoleiros da região, a feira chamada de Shopping Show, lá tem muitas bancas com tecidos, confecções, mas você precisa escolher a banca certa, bancas ZF10 e ZF11, da minha amiga das dores, tem o melhor em confecções para você, tá? Fica na rua principal, a placa da das dores, a ZF10 e a ZF11, só procurar a banca das dores na rua principal, todo mundo sabe, no Shopping Show. E vamos por aqui, Clínica Oculare, seus olhos no lugar certo, cuidando bem da sua visão, do doutor Tiago Chilton, em São Benedito, Clínica Oculare, número 40, na rua, deputado Vicente Ribeiro, próximo ao patronato, fazendo todo o procedimento oftalmológico que você precisa, seu exame de vista e todo tipo de cirurgia. Clínica Oculare, a revolução em saúde ocular, doutor Tiago Chilton, em São Benedito, aí no nosso blog tem o número do telefone do doutor Tiago Chilton. A movimentação pouca, né, gente? Pouquíssimos. Pelo menos até agora eu não encontrei nenhum carro subindo, né? Aqui nesse trecho. Mas nem descendo também, nós estamos descendo sozinhos e subindo, não vem ninguém. Pista molhada, é preciso que quem vem nesse final de ano pra cá, dirija com cuidado, com atenção, porque chove muito nesse período também, e dirigindo com atenção, com cuidado, obedecendo a sinalização, é muito melhor, né? Estamos já aqui num trecho bastante bonito, já nas proximidades do Buqueirão, muito conhecido, e já já a gente chega na sede da nossa querida cidade do Ibu. Assista os nossos vídeos, compartilhe-os nas suas redes sociais, porque isso nos motiva a continuarmos realizando esse trabalho, se você continuar compartilhando, mais pessoas vão ver, e vai aumentar o nosso interesse para continuarmos mostrando os lugares por onde nós andamos, falar um pouco. Olha, as barras de proteção aqui do lado são muito importantes, essas barras são chamadas varandas de aço, de guarde-reios, né, porque protegem caso eventualmente um carro venha se inclinar para descer aí para o abismo. Aí você vê na frente, nas laterais, essas barras de aço. Tem bastante delas colocadas aqui na descida do Ibu, nós cobramos em alguns trechos, foram colocadas, passou um certo tempo, mas veio. Em outros trechos, elas já estão danificadas, mas onde é necessário essas barras de aço com mais força, é na descida entre Heriutaba e Guaraciaba do Norte. Necessário mesmo. A gente está aqui no oferecimento todo especial de Tonimel Sorveteria, distribuidora de sorvetes para toda a região. Vem comigo, mercantil Cestão do Lar. Preço igual não há, do meu amigo Leopoldo em Heriutaba. Compre no Cestão do Lar. Ovo bom e amigo de Heriutaba, grande abraço. Estamos descendo a Serra de Ibu. As proximidades do Buqueirão, agora aqui tem muitas casas, né, gente? Diferente de antigamente. E são casas boas, verdadeiras mansões com piscinas e tudo mais. E aqui a gente está descendo no trecho. E aqui a gente pede tranquilidade, porque a gente tem medo das pedras despencarem, né? Sabe disso, né, Zequiel? Sério? As pedras despencar em cima do carro, aí não é isso? É, porque aquele ônibus passando na frente do carro me deu muito medo. O YouTube mais jovem do Brasil está falando ali. A gente ficou com medo do ônibus cruzando na frente do carro. É esse trecho aqui que cai pedra, viu? Que a gente vai ter que ir cuidando. Aqui nesse trecho também a varanda está rasgada aí, na frente, viu? Não precisa ser reposta, colocada. Compartilha aí para chegar o pessoal que cuida das estradas do estado do Ceará. Olha a pedra caída ali à esquerda. Pedra caída aí à esquerda, olha. Só que tem a pedra caída que despenca lá de cima. Compartilhe para chegar o governo do estado e eles puderem mandar repor as partes das varandas de aço, dos guarde-reios, dos protetores que estão realmente danificados. Aqui mesmo onde nós já estamos já não cai muita pedra não. Mas ali naquele outro trecho é um trecho pequeno, mas eu já vi pedra de toneladas ali no meio da pista. que já passou o perigo, né? Já estamos lá no bairro da Mina. O bairro da Mina que foi periférico daquelas periferias pesadas, desvalorizadas, mas hoje é uma periferia, eu diria que praticamente nobre, né? Estão construindo muitas casas bonitas e muitos prédios bons e evidentemente que se valoriza a área e consequentemente atrai interessados em virem para cá. Então hoje é o famoso bairro da Mina. Estamos na entrada de Ipú. Entrada de Ipú. Estamos entrando no Ipú. Às 17 horas e 41 minutos, quase ao anoitecer. Daqui a pouco escurece. Feliz Natal para você. Feliz Ano Novo. Que Deus lhe abençoe. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, tudo de bom, muita paz, muito amor, muita alegria. faça Jesus renascer no seu coração. Jesus renascendo em cada coração com sentimento fraternal de amor, de respeito, de carinho, de decência, de caridade. Assim nós estaremos sendo parte da melhoria que o mundo precisa. Faça isso, meu irmão. Vamos em frente que atrás vem gente. Sempre com o melhor para você. Clínica Ocular em São Benedito cuidando bem da saúde da sua visão. Doutor Tiago Schilton dos melhores oftalmologistas do Brasil. MD Contadores Associados Contabilidade com Responsabilidade Ali. MD Contadores Associados em Fortaleza na Avenida Santos Dumont Contabilidade para Fundos Especiais Prefeituras e Câmaras Municipais Fone Zero Operador 85 99999 3437 Júnior Chimenez mostrando para você aqui o bairro da Mina na cidade do Ipú foram alguns minutos dali do São João para cá do sítio São João mas já chegamos já quase da saída do sítio São João 10 minutos e 56 segundos qualquer dia nós vamos filmar a viagem toda tenho vontade muito de filmar toda subindo né conversando com você você assistindo e a gente batendo um papo troquei de celular comprei um celular novo ver se tem a imagem imagem boa está dando para ver direitinho melhorou a imagem melhorou consideravelmente esse celular ele não está esquentando eu tenho outro Xiaomi esse é o Xiaomi 11 o outro Mi 8 ele quando eu filmo daqui para ali ele aparece uma mensagem dizendo que esquentou seu aparelho está sobrecarregado sobreaquecido né superaquecido aqui já estamos na cidade do Ipu na avenida Osório Rufino sentido avenida José Carvalho de Aragão quem vai para a esquerda chegando lá no final vai sentido centro descendo na avenida José Carvalho de Aragão famosa Boa Vista bairro da Boa Vista quem vai para a direita vai com destino a Ipuheiras bairro do Macaco avenida Osório Rufino é em homenagem ao pai do ex-prefeito Sérgio Rufino Osório Rufino que era um fazendeiro criador de gado dono de frigorífico gente muito boa Sérgio Osório é saudoso infelizmente já faleceu abraço aí para os Rufino meu amigo Tião Sérgio Roberto que é o nosso atual prefeito e aqui para mim é uma das avenidas mais bonitas do Ipu eles capricharam aqui diz aí o vaquedo da fazenda qual a diferença de gado e caralho gado e que? caralho gará tarado tarado eu não sei não sei qual é não a diferença de gado e tarado agora tu me perguntas semáforo está fechado ali acabou de abrir abriu agora o cara podendo acelerar aí ó tem motorista que é fresco o cara parou o cara parou no semáforo meu Deus do céu do mioco de semáforo do mioco de semáforo do mioco de semáforo do mioco de semáforo porra o cara dorme no semáforo é de lascar isso né chegando aqui valeu gente eu vou por aqui dar um timezinho um stop espero que vocês tenham gostado dê like aqui a Avenida José Carvalheira que eu vou ter que entrar à direita depois eu mostro mais o IPU pra vocês dando uma geral aqui no IPU tá vamos nessa valeu galera bonito obrigado compartilha dê like se inscreve comente aí no canal tchau